Vamos acionar agora o Gelson Negrão ou daqui a pouquinho? Hein? Agora? Alô Gelson! Fiquei sabendo que você chegou agora, nesse segundo aí. Então quer dizer que tá corrido hoje o programa, deve ter notícias pra tudo quanto é lado do esporte, né? Boa tarde. Boa tarde, Edu. Que conversa é essa? Chegou agora, rapaz? Ué, eu vi o pessoal gritando aqui, cadê o Gelson? Tô aqui desde as sete e meia da manhã já. Tô brincando, tô brincando. Tô falando aí na suíte. Tudo bem contigo, meu irmão? Tudo, ó, é, rapaz. Feliz da vida, né? Ó, daqui a pouco, 15 pras duas da tarde. Tem campeonato paulista no show de bola, tem campeonato paranaense. Segunda rodada do retorno, taça Caio Júnior. E de novo, o Maringá se superou. Superou todas as nossas expectativas. Esperávamos um bom desempenho, mas foi muito legal. 2 a 0 sobre o Foz do Iguaçu. Foram dois gols de penalidade. Dois gols de pênalti marcados pela arbitragem. Arbitragem muito contestada, obviamente, pelo técnico do Foz do Iguaçu, né? Os dois pênaltis no segundo tempo de jogo. O Maringá, portanto, batendo o Foz do Iguaçu no WD na abertura do retorno. Primeiro jogo em casa nesse retorno. Olha lá, bateu ou não bateu? Bateu, bateu, bateu sim. A bola pegou ali. Oi. Mas o campo aí tá meio esquisito, hein, rapaz? É, tá meio detonado o gramado. Vamos preparar uma reportagem que o gramado tá meio detonado. Você tem razão, bem observado, tá? Mas não impediu a vitória do Maringá por 2 a 0, dois gols de pênalti. Você tá vendo, daqui a pouco tem a reportagem completa da Mariana Cateivas, a nossa formiguinha atômica e também do Alex Magosso. Mas, ô Edu, o negócio é o seguinte, dia internacional da mulher. E a gente sabe, a gente tá careca de saber que as mulheres mandam e muito bem quando o assunto é esporte. E tem duas meninas do ciclismo aqui de Maringá que estão com a moral lá em cima. Veja a reportagem. O look é de quem treina pesado desde cedo. Gabriela Yumi e Amanda Kunkio fazem parte do Clube Maringainse de Ciclismo. Já representaram a cidade em muitas competições de peso. Eu já sou tricampeã brasileira de estrada e vice-campeã sul-americana de perseguição individual e fiquei em terceiro lugar no sul-americano na prova de contra-relógio. O que começou foi eu ser campeã brasileira em 2007, que me incentivou, que eu vi que era possível. Depois, na categoria elite, em 2014, eu fui vice-campeã pan-americana. A Amanda é a mais nova, tem 16 anos e começou aos 11 fazendo trilha de mountain bike com o pai. Dois anos depois, foi convidada a treinar na pista. Eles me emprestaram uma speed e eu comecei a treinar no velódromo. Aí a minha primeira corrida foi em Nova Andradina, a primeira corrida foi de estrada. E eu consegui me destacar naquela corrida também. Aí a gente decidiu investir um pouco mais e eu continuei até hoje na estrada. Já a Gabriela veio da piscina. Sempre nadei muito bem. Aí o meu treinador de natação abriu uma escolinha de triatlon. Eu comecei o triatlon, me destaquei também. E aos poucos fui participando de provas de ciclismo e fui abandonando as outras modalidades, permaneci só no ciclismo. Apesar de eu ter um calendário cheio de provas chegando, as duas estão super ansiosas por outro tipo de compromisso. O Prêmio Brasil Olímpico 2017, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro no Rio de Janeiro. O desempenho ao longo do ano passado colocou as meninas entre os melhores atletas do país. Os resultados comprovam isso, né? E eu como membro da equipe, estar junto, fazer parte dessa trajetória das meninas, colaborar de alguma maneira para esse sucesso delas. A Gabriela é a ciclista mais rápida do Brasil em velódromo, com quatro medalhas no último brasileiro. Ela foi escolhida a melhor atleta na categoria pista. A Amanda se destacou nos Jogos Escolares da Juventude e também vai ganhar homenagem. As duas já participaram desse prêmio antes. A Amanda em 2015 e a Gabriela em 2012. Eu ainda era categoria de júnior. Eu lembro que eu cheguei, encontrei bastante ídolos de outras modalidades, tanto do ciclismo também, que eu lembro que eu não conhecia as pessoas, só tinha visto em corrida que eu assistia pela internet, por algum lugar. Nossa, não fazia ideia da grandiosidade que era esse evento e fiquei muito feliz. As duas são atletas experientes que já ganharam vários prêmios, representando a cidade, o estado, o país em competições importantíssimas. E trocam figurinhas sobre dicas de treino, de prova, mas com o prêmio tão perto. Quando elas se reúnem, uma pergunta é a primeira. Curto ou longo? E eu não estou falando nem de treino e nem de prova. O assunto é vestido para a noite de gala da premiação. Para meninas da idade delas, uma questão de suma importância. Como é que está para você, Amanda? Anciosa. Não está nem para falar de tanta ansiedade. Realmente. É, a gente já está acostumada a competir tudo. Agora essa ansiedade de subir num palco no meio de tanta gente importante, tantos atletas importantes, é uma ansiedade bem diferente.